Música É, você viu que o primeiro vídeo aí da padaria, confeitaria central Ficou bem legal, mostrando as coisas novas E agora vamos ver a segunda parte aí com o pessoal da tarde Com o uniforme azul, também mostrando as casas, a diferença E tem a história, a história do café Vocês vão ver aí no finalzinho, na última parte ali Tem uns letreiros, umas coisas aí na última parede lá da padaria Lá tá contando toda a história do café, dos três corações Realmente um novo aliado à panificadora E um novo café maravilhoso, né? Eu sou, adoro esse café Vamos ver então essa última parte aí da padaria e confeitaria central Adeu, abraço, feliz ano novo E aí 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 E aí